É o Franklin e amigos, mil aventuras vão viver. Você pode imaginar, todo dia juntos eles vão brincar. É o Franklin e amigos. Franklin e amigos. Se segura, Sam. Cuidado, você vai bater. É, Sam, não bate ainda. Espere até chegarmos no topo da colina. Lá é o lugar para bater. Vamos, Franklin. Vamos brincar de carrinho bate-bate. Conta comigo. Não se esqueça do carrinho. Ah, é. Ô, Franklin. Oi, pai. Tô indo pra uma corrida. Até mais tarde. Ô, espera um pouco aí. Não tá esquecendo de nada? Ah, não. Eu tô com meu carrinho aqui. Não. Você prometeu pra sua tia tartaruga ajudá-la com suas tarefas hoje. Ah, é. Mas eu também prometi pro pessoal brincar de carrinho. Por que não mantém a promessa pra sua tia primeiro e depois a promessa pros seus amigos? Mas, pai... Não se preocupa, Franklin. Nós ainda estaremos brincando quando você acabar. Nós prometemos. Vamos, galera? Tchau. Tá bom. Até mais tarde. Eu não vou me divertir nada hoje. Você ainda não chegou na casa da sua tia tartaruga, não é? Não. Bem, eu acho que você vai ter uma surpresa. Mande lembranças por mim. Mande lembranças por mim. Deve ser aqui. Uau! Você é legal. E esquisito. Tia tartaruga, sou eu, o Franklin. Tia tartaruga. Tia tartaruga. Eu tenho arco-íris no meu coração. E sou tão sê. Tia tartaruga. Tia tartaruga. Eu tenho um brilho do sol no meu amor. Uau! Que lugar legal. Olha só tudo isso. Isso é amor e pureza. E eu divido com você, meu bem. Uau! Eu divido com você, meu bem. Tia tartaruga. Aí está você, tia tartaruga. Sou eu, o Franklin. Eu vim aqui pra... Eu vim aqui pra... Vivo feliz sempre a cantar. Oi, Franklin. Como vai? Titia, seu piano está tocando sozinho. Ah, está sim. Espera. É um piano automático. Parece uma grande caixa de música. Ah, que legal. Uma máquina dentro toca música. Sabe, eu não sei tocar piano. Daí eu encontrei um que tocasse sozinho. Piano é a única coisa que eu sei tocar. Bom, mas só um pouquinho. Um pouquinho é melhor do que nada, não é? Ei, chegou adiantado. Cheguei? Bom, eu... E agora está bem na hora. Que maravilha. Eu adoro quando o relógio canta. E você? É. Está pronto para trabalhar? Tem muita coisa, sabe? Muita? Por favor, minha lista está fora de controle. Ah. E a primeira coisa da lista são... Estas sombrinhas. Vai se desfazer delas? Me desfazer delas? Não. Vamos precisar para pintar o galpão. Vamos pintar o galpão com sombrinhas? Nada disso, sabidão. As sombrinhas estão aqui para a gente escolher a cor. Ah. Escolha uma ou duas cores que você gosta. Ah, tá. Amarelo e... Verde, eu acho. Legal. É isso aí. Vamos lá. Temos que pintar o galpão inteiro. Não, não, não. Só o lado de fora. Ops. Eu preciso de um pincel também. Eu volto já. Ô, Franklin. O que você está fazendo, menino? Pintando. Eu gosto de pintar assim. Tchuuu! Uau! Que tipo de pintura é essa? Eu gosto de pintar desse jeito, que chamam de jorrada, mas eu chamo de catapum. Pinta. Tá bom. Catapum! É isso aí, pegou o jeito. Catapum! Catapum! Muito bem! Bom! Catapum! Perfeito. Tá faltando uma coisa pra porta. O que você acha? Mais catapum? Hum, alguma coisa... Ah, já sei. Ah, olha só. Vem, você também. Ah, perfeito. Agora vamos sempre lembrar que fizemos isso juntos. É. Ficar jorrando tinta quer dizer... Catapum foi legal. Foi mesmo. Bom, como nós acabamos, eu tenho que ir. Ir? Mas é hora do almoço. Ah, e? De um pouco de jardinagem. Ah. Ah, um pouco de jardinagem? Franklin! Ei, Franklin! Oi, Caracol. Não tá na trilha do morro? É, todos vão hoje. Pensei que já estivesse por lá. Já, já. Eu tô ajudando minha tia. Não pode fazer isso depois? É que eu fiz uma promessa. Franklin! Tenho que ir. Tchau. Se apresse, tá? Eu vou o mais cedo possível. Hora do lanche. Manda ver. Oh! Olha, eu sei que isso não foi muito educado, mas se quer um bom jardim, tem que ser rude. Ah! E neste outono, eu quero um jardim incrível com melancias suculentas. Falou e disse. E fica melhor com uma canção. Deixa eu ver. Meu coração é só alegria quando planto melancia, com semente de melancia, com semente de melancia, meu jardim precisa, precisa de alegria. Meu coração é só alegria, quando planto melancia, com semente de melancia, meu jardim precisa, precisa de alegria. Franklin, você é fantástico. Você também não é nada má. Ai, estou cozinhando. Hora de refrescar. Ótimo. Lavando janelas. Nossa, Franklin, devia ter falado que tinha sede. Não, isso é pra lavar. Ah, deixa pra lá. Como é que se lava a janela, tia? Desse jeito. Vai, sua vez. Bom trabalho. Agora nos secamos enquanto enxaguamos. Vem, tia, é legal. Espera aí. Deixa eu dar uma olhada na lista. Tá. Olha só. Mais da metade já foi feito. Que bom. Obrigada por me ajudar. Bom, eu ia brincar de carrinho com o urso e todos os meus amigos, mas... Ah, é? E por que você não disse? Vai brincar com seus amigos? Acho que até poderia, mas... Mas? Bom, eu prometi. E tá sendo muito divertido. Bom, eu também acho. Talvez se formos mais rápidos, vai dar tempo de... Brincar de carrinho. Tá. Tá pronto? Sim. Atenção. Vai. É. Oh, maravilha. Esfregar o chão, prontinho. Nós acabamos. Mas já? É, sua promessa foi cumprida. Bom, se precisar semana que vem, eu prometo que posso voltar. Eu posso fazer isso. Mas tem uma coisa que você pode fazer por mim. O quê? Promete-me ensinar essa brincadeira sua de carrinhos? De carrinho? Vem. Eu aposto que ainda estão brincando. E você é bom nisso? Claro. Eu que inventei. Ah, não brinca. É? Quer dizer, eu, o urso e a maioria. Mas todo mundo joga. Legal. Um bom ajudante, que cumpriu a promessa, um criador de jogos, você é demais. Bom, é, eu sei. Eu venho de uma família maravilhosa. É, eu venho de uma família maravilhosa. Hey! Vai, vai, vai! Parceria! Solta! Vai, vai! Vai de cá! Vamos! Vai de casa! Tinka! Isso! Mais uma grande corrida, Sam Boa corrida também, Tinka Foi quase Nós conseguimos, Franklin E nós quase conseguimos, Castor Desculpa, Tinka violou as regras Os motoristas devem terminar dentro do carrinho Bom, o nosso não é só um carrinho É um carrinho de corrida Nosso carrinho talvez não seja rápido Mas é bem loucão Eu pintei as flores E eu fiz a cauda Maneiro, hein? Bem maneiro Maneiríssimo Mais que maneiro Mas é menos maneiro que este, ó Uau, coelho, isso é maneiro Chamamos de maluco Dê um nome pro seu carrinho Mas é claro Todos bons carrinhos de corrida têm nomes Todos sabem disso Vamos colocar nos nossos também, tá, Gansa? Tá bom Que tal? Chicoteador Chicoteador? Chicoteador? Eu não sei Ah, eu tive uma ideia Se todo mundo tá fazendo carrinhos Talvez devemos fazer uma demonstração É, poderíamos fazer um show No fim do dia com uma corrida Descendo a colina Uau É, demais Vai ser sensacional A Bumpy Bug Explosiva Esse é um grande pôster pra Bumpy Bug Explosiva Bumpy Bug Explosiva? Sua diversão Vai ser divertido, Sr. Topeira Mas o senhor tem que ter um carrinho E tem que ter um parceiro também Um em cima pra empurrar E um outro embaixo pra pegar Ah, um parceiro? É Ah, Sr. Marmota Uma palavrinha, se possível Oi, Franklin Oi, Urso Diga olá pro nosso novo carrinho Um carrinho de brinquedo? Não é justo Só é permitido o carrinho feito em casa Não estamos usando o carro, Bobinho E sim a caixa Ah Ah Adeus Todo mundo tá fazendo novos carrinhos, Urso E a gente ainda tá com o velho Ah Não tá tão ruim A gente precisa modificar Talvez uma nova pintura Já sei Vamos colocar uma sirene Que nem ambulância Sirene? Ah, Urso não seja bobo Bobo? Ei Vamos precisar de umas partes pra melhorá-lo Você tem alguma coisa? Não Mas tem onde conseguir Raposas Vamos Oh, Raposa Podemos procurar na coleção de coisas do seu pai por algumas partes? Claro Papai disse que as pessoas poderiam procurar à vontade Só não façam bagunça Ótimo Vem, Urso Vamos procurar algo pra deixar nosso carrinho mais legal Nossa Olha só Quanta coisa Urso Que tal isso? Rodas novas vai deixá-lo ótimo Legal, Franklin Olha só Asas Asas? É Podemos fazer o carrinho voar Urso Carrinhos não voam O que nós precisamos é de rodas novas O que nós precisamos é de rodas novas Isso vai deixar ele mais rápido Mais rápido que asas? Urso As asas são... Seguinte Vamos tentar com as asas Se não fica maneiro Nós colocamos as rodas, tá bom? Bom Tudo bem Legal, parceiro Ao trabalho O carrinho do urso está quase na linha de chegada Carrinho do urso? Eu estava só treinando Mas nós precisamos de um nome pro nosso carrinho O que você acha de foguete do Sam? Sabe, porque Sam é o piloto Eu sei Ele tem asas verdes Então vamos chamá-lo de carro veloz verde malvado Verde malvado? Não Cuidado O carro veloz verde malvado vai vencer novamente Bem, eu tenho que ir Toma aqui, Franklin Fica com o carro veloz Não deixa nada acontecer com ele, hein? Raposa, você acha mesmo o nosso carrinho legal? Claro O que você acha? Eu acho... Acho que ele parece bobo Eu gosto de bobo Até mais Até mais tarde, raposa Olha só, meu irmãozinho Mais uma roda? Já são nove Franklin, ui, chegou bem na hora Você e o papai estão fazendo um carrinho também, tia? É? Claro, somos o time Tartaruga A sua tia tem as ideias e eu faço o trabalho Ah, vai O que acha, Franklin? Mais uma roda? Hum, acho que mais uma não faz mal Nossa, seu carrinho tá muito legal com essas rodas O segredo é soltar seu instinto Instinto? É, o fogo dentro de você é seu espírito artístico E por falar nisso, me deu uma fome... Meu instinto diz que o carrinho ficaria melhor com rodas Não asas O que acha, Sam? Hum, hum Então rodas ele terá Legal Oi, senhor Tartaruga O Franklin está Tente no galpão, urso Oi, Franklin Pensei que levaríamos um motor veloz Surpresa, urso Tcharam O que aconteceu? Eu segui meu instinto Mas você tirou as asas E o que é isso? É um foguete O foguete do Sam Você também mudou o nome? Mas ficou melhor assim Mas, Franklin Nós somos parceiros Quer dizer que decidimos tudo juntos Não decidimos colocar asas ou o motor veloz verde juntos Você decidiu sozinho Se é assim que você pensa Então é melhor a gente não ser mais parceiros É, eu acho que é melhor Tá Se é assim que você quer, tudo bem É, é assim que eu quero Tá bom Quem se importa, né Sam? Tá muito melhor agora Acho que preciso de um novo parceiro Precisa de outra flor Bem aqui Não acha, Gansa? Oi pessoal Olá, Franklin Veio treinar antes do grande dia Cadê o urso? Eu tô procurando um novo parceiro Eu vou correr com outra pessoa Mesmo? Como está o chicoteador? Ah, não chamamos ele mais assim? Não A Gansa não gostou Então mudamos Agora é Castor Gansa Viu? Castor Mais Gansa Da Castor Gansa Castor Gansa Móvel é bem melhor Ideia da Gansa Se eu tivesse escutado o urso Eu não precisaria de um novo parceiro Vejo vocês amanhã Adeus Vrum, 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 vrum Ah, não Não Peguei Urso, eu tava pensando Eu também Eu tava pensando Quero dizer Olha, sinto muito, tá bom, urso? Eu devia ter escutado você Tá tudo bem, Franklin Eu também não ouvi você, amigo Ah, eu gostei das asas Não, não, tinha razão Com as horas ficou bem melhor Vamos recomeçar Mas dessa vez decidimos as coisas juntos Fechado? Fechado Parceiro Vai, 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 vai Que nome colocou no seu carrinho, Sr. Marmota? Ele se chama Instável Vem logo, vamos! Contemplem Castor Gansa Móvel O melhor carrinho da Bumpy Bug Explosiva Acho que podemos dizer que a Bumpy Bug Explosiva é um sucesso Onde será que o urso está? Com o Franklin trabalhando no novo carrinho, mas é segredo E aí, como ficou meninos? Apresentamos o carrinho mais legal da Bumpy Bug Explosiva O Velozão do Sun O Velozão do Sun Adorável É, eu gostei do para-choque São barbatanas? Que inteligente Atenção todos Atenção todos Estamos prontos para a corrida Em seus lugares Aí vamos nós Boa sorte, parceiro Ah, nem vamos precisar, parceiro Boa sorte, Castor Pra você também, Franklin Muito bem Preparado Atenção Vai! Vai! Vai, depressa! Você consegue! Vamos lá, mais rápido! Vai! Vai, Sam! Vamos lá, mais rápido! Vamos lá, mais rápido! Vai, Sam! Vamos lá! Vai, vai, vai! Uhul! É isso aí! É isso aí! Vamos lá! Vamos lá! É isso aí, Sam! Uhul! Aí vem o Velozão do Sam e Castor Gança! É Castor Gança e Velozão do Sam! E o vencedor é... Castor Gança! Você conseguiu, Tinka! Boa tentativa, Sam! Boa corrida, Castor! Valeu! Mas foi bem acirrada! Ah! Nós vencemos! Nós vencemos! Nós vencemos! Finalmente! Você viu o Velozão do Sam, Franklin? Não foi ótimo? Ótimo? Uhul! Nossa, nós perdemos. Perdemos? E daí, Franklin? Eu quero dizer, você viu que maneiro o Velozão é? Tem razão, Urso. Eu nunca vi um carrinho mais maneiro em toda a minha vida. Hã? Oh, é! Tchau, tchau, tchau.